Galera, você que vai comprar pneu, compra sempre pela internet, não fica comprando em loja física, sabe por quê? Porque na internet rola muita promoção de pneu, a gente sempre tem cupom de desconto, vou deixar o link na descrição para vocês poderem conferir os pneus que estão em promoção no dia de hoje, tá? Tem pneu de caminhão, de carro, de moto, e por que a briga na internet pelo preço é tão alta? Porque as fábricas de pneu querem acabar com o estoque o mais rápido possível, porque pneu é uma coisa que ocupa muito estoque Então dá para você comprar pneu pela internet para o seu carro economizando demais, galera Deixa nos comentários aí qual é o modelo de carro que você tem e o tamanho do pneu que você precisa Os principais magazines aí, eles brigam, cara, às vezes eles preferem perder ali 50 reais de diminuir a margem de lucro deles Só para mandar o kit de pneu embora, porque as fábricas não param, é 24 horas produzindo pneu E o estoque vai amarrotando, vai enchendo, então quanto mais rápido vender, mais espaço no estoque libera E mais eles conseguem produzir e aumentar o faturamento deles Então as principais marcas de pneu hoje em dia no Brasil, os caras soltam cupom demais, tem promoção demais Então vocês podem perguntar, manda sempre nos comentários aí o modelo de carro que você tem, o tipo de pneu que você precisa Porque a gente responde aqui e eu consigo ver se tem cupom ativo, qual é a loja de confiança que dá para você pegar Porque, cara, tem uma galera grande aqui no canal que às vezes chega a economizar 500, 600 reais Quando principalmente você vai comprar 4 pneus de uma vez, você quer trocar todos os pneus do seu carro Você vai comprar 4 pneus de uma vez, cara, tem uma galera gigante que consegue economizar 500, 600 reais Hoje em dia comprar pneu de carro em loja física, cara, é loucura, é doideira Você está rasgando o seu dinheiro Porque loja física, pessoal, a margem de lucro dos caras é muito grande Você está pagando todo o custo da loja física, da loja aberta Então, cara, eu jamais compraria pneu de carro hoje em dia em loja física, não faz o menor sentido Antigamente, quando as vendas não eram feitas pela internet, quando não tinha essa briga de preço pela internet Fazia sentido você ir em uma mecânica e comprar o primeiro pneu que você via pela frente lá Não tinha muito o que fazer Só que hoje em dia, pesquisando na internet, meu Às vezes tem kit de 4 pneus aí que está 600, 700 reais mais barato do que você comprar em uma loja física, por exemplo E como eu falei, as fábricas têm departamento de venda ali, ó, para vender mesmo Então, não faz sentido para as grandes marcas de pneus aí ficar perdendo venda Não faz sentido Acesse o link na descrição que vocês vão ver Você está precisando comprar kitzinho de pneu para carro aí Carro, moto, até caminhão, galera, pela internet Mas os pneus, sempre pneu de caminhão, é sempre entregue por transportadora, tá? Agora, pneu de carro, alguns modelos, principalmente a Ario 13, que é menor É entregue por correio, né? Enviado por correio, dá para ser enviado E pneu grande, acima do Ario 13, aí já é transportadora Porque fica um volume e um peso muito grande, tá? Então, a dica que eu gosto de passar para vocês é Cara, não compra seu pneu em loja física Você vai rasgar dinheiro, você vai perder dinheiro O pneu de carro, galera, é pela internet E chega muito rápido A maior parte dos e-commerce aí dão tudo frete grátis para pneu É tudo frete grátis, você não vai pagar nada Então, você não vai ter o custo de estar pagando um frete Que poderia, talvez, ser comparado com o preço de uma loja física, né? Então, isso é bem legal Por exemplo, eu estou aqui no Mercado Livre Tem um modelo aqui que estava com frete grátis e estava no full Então, a entrega vai acontecer em 2, 3 dias Tipo, muito rápido, né? A velocidade é muito rápida Ó, frete grátis aqui Esse modelo aqui com dois pneus, tá vendo? Para SUV Que já é pneu grande Então, não vale a pena compartilhar esse vídeo no grupo da família de vocês Cara, se você foi numa loja trocar pneu na loja A chance de você ter rasgado o dinheiro é muito grande Porque quando você compra numa loja física Você está pagando margem de lucro e mais o custo do lojista ali Então, não faz sentido Pega pela internet que é muito mais barato Você recebe, tem toda a garantia de comprar online E assim, está precisando de um pneu? Deixa nos comentários Normalmente, galera A gente leva 30 minutos para o YouTube Notificar a gente de um comentário postado em algum vídeo nosso Então, nesse vídeo aqui Deixa nos comentários o modelo do seu carro e o tamanho do pneu Porque a gente recebe muito cupom de desconto A gente que acompanha as principais ofertas Que está acompanhando de perto o mercado A gente recebe muito cupom de desconto A gente sabe onde está tendo promoção Onde está tendo queima de estoque Como eu falei para vocês Chega em determinados momentos Normalmente, sempre no fim do mês Passa de dia 20 As fábricas estão com os estoques de pneu lotado Aí, o que eles precisam fazer? Precisa zerar estoque Aí, eles começam a fazer promoção Então, sabendo as datas certas de você comprar o pneu Cara, você paga muito barato Você chega a economizar R$600, R$600 Dependendo do modelo de carro e do tipo de pneu que você quer Você chega a economizar R$600, R$600 Brincando Fácil Fácil, fácil, fácil Então, deixa sempre nos comentários Se você está querendo pegar um pneu para o seu carro hoje em dia Coloca nos comentários Que esse é o segredo Tem várias dicas para vocês conseguirem economizar Mas, como eu falei Hoje em dia Ir em uma loja física Comprar pneu em um local físico Cara, você está rasgando um dinheiro muito grande Muitas vezes pela internet Você consegue comprar um pneu melhor Do que você comprando em uma loja física A real é essa Muita gente faz esse relato Pô, consegui comprar um pneu melhor do que eu queria Porque na minha cidade só tem marca ruim E tem um monte de cidade Que é monopólio É um cartel do caramba Esse negócio de pneu Os caras tem uma marca só Às vezes duas, três Eles botam os preços que eles querem Pelo valor que eles querem E aí você vai ter que pagar Você não tem muita opção Muitas vezes Tem cidade do Brasil Que chega pneu chinês Pneu chinês aqui dentro Então é uma confusão total Confusão total Então para você não Não gastar seu dinheiro Não jogar seu dinheiro no lixo Cara, pega pela internet Galera, o link está aí na descrição Compensa demais Essa aqui é uma dica que eu estou passando para vocês Que é uma dica de ouro E se você quer ajuda Não sabe qual é o modelo ideal do pneu Não sabe se uma marca é boa ou não Pode perguntar que a gente coloca aqui Eu mando, eu respondo vocês aí 30 minutos Manda seu comentário Espalha 30 minutos Se você não tiver resposta Aí você toma a sua decisão Mas 30 minutos Normalmente eu vou deixar os links Já na descrição dos modelos de pneu Que realmente valem a pena Que já estão em promoção Para vocês poderem acessar Acesse agora Para você poder conferir Deixa o like Se inscreve no canal Mais pneu, galera Só pela internet Hoje em dia Nenhum amigo meu Nenhum conhecido meu Compra mais pneu em loja física Não Você é doido Você vai rasgar seu dinheiro Vai jogar seu dinheiro no lixo Não faz isso não Porque É prejuízo É horrível Você Muitas vezes O pneu que você vai pegar Você depois entra na internet Pesquisa Tem um kit 400 reais mais barato 500 reais mais barato Do que você pagou E o legal na internet também Que é uma coisa que pouca pessoa Observe É que às vezes dá para você pagar Em 10 vezes sem juros Dependendo da promoção É porque eu falo para vocês As fábricas Elas trabalham muito bem Com a questão do e-commerce Hoje Nos principais Magazinos do Brasil Então dependendo Do dia Do mês Se a fábrica tiver Com um volume de pneu Muito grande Ocupando o estoque Ocupando o espaço Nem da fábrica Meu Eles jogam o preço Lá embaixo Ou às vezes Eles colocam assim Preço lá embaixo E possibilidade de parcela Que é para vender Igual água mesmo Para desovar estoque Acontece demais Porque essas fábricas De pneu Eles não podem parar Muitas vezes Eles trabalham com fornalha É fogo Então é 24 horas Em operação 24 horas Trabalhando Então Fábrica de pneu É uma coisa que não para Eles tem que vender Não tem o que fazer Tem que vender Tem que produzir Tem que vender E tem que produzir É loucura mesmo Pessoal A margem também De fabricante de pneu Ela é apertada Porque o insumo A matéria-prima do pneu É muito caro Todo o processo De extração Para poder fazer a borracha Todo esse processo Essa cadeia De extração Ela é muito cara Então eles não podem parar Porque se a estrutura Quantas marcas Vocês já não viram De pneu Que nasceu e morreu Porque muitas vezes A marca não pega tração Não consegue ter venda E morre As empresas quebram Essas empresas de pneu Então os caras jogam Fazem promoção Mesmo que eles tem que vender Tipo assim O pneu Ele não tem um valor Tipo assim Ele tem a função dele Mas não tem nenhum valor agregado E não tem nenhum grande diferencial Então são poucas as marcas Que ganham a credibilidade E ficam no mercado Então dá para economizar Sim Às vezes é besteira Você está precisando comprar Um pneu novo Para o seu carro Trocar os kits E a galera que vai trocar Os cinco Vai trocar até o estepe Cara Você economiza demais Pegando pela internet Você economiza muito O link está aí na descrição Acesse Qualquer dúvida Que você tenha sobre pneu Precisa de uma ajuda Uma informação Eu estou aqui para isso Estou aqui para ajudar vocês Coloquem nos comentários Deixem um like de vocês Se inscrevam no canal Sempre tem cupom rolando Para pneu Sempre tem cupom Às vezes é o cupom Do Mercado Livre Às vezes é o cupom Da Magalu Tem outros e-commerces Também que trabalham Com a parte Focada em pneu Que eu posso estar aí Trazendo para vocês também Zero problema Pessoal Sempre vai ter